Alguns deputados federais já declararam abertamente que vão deixar o partido emigrar para a nova legenda do presidente Jair Bolsonaro. Sobre este e outros assuntos, gentilmente nos atende o deputado federal, o capitão Derrite, do PP de São Paulo. Capitão, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu pergunto ao senhor, o seu partido está preparado para receber essa dissidência? É o caminho natural? Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Eu acho que isso é uma coisa natural, que muita gente espera, porque de fato o presidente Bolsonaro, quando eleito, ele acabou trazendo com ele uma grande quantidade de parlamentares. Mas no meu caso, eu estou muito bem no meu partido e o que mais me interessava e me preocupava era de fato se o partido Progressistas estaria apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro. Havendo essa confirmação do meu partido, que apoiará o presidente Bolsonaro na sua reeleição, eu creio que eu deva ficar no partido, estou muito bem aí em São Paulo, no Progressistas, e vamos continuar apoiando o nosso presidente e também já por conta de ter formado uma base com prefeitos e vereadores, continuar realizando esse trabalho em todo o estado de São Paulo. Paulo Pouzonoff. Oi, deputado. Ontem o presidente Arthur Lira deu uma entrevista aqui à Jovem Pan e ele disse que é improvável que em ano eleitoral até se possa aprovar, ou colocar em votação mesmo, a reforma administrativa, que é muito importante para o país. O senhor acredita que com essa movimentação partidária do presidente Jair Bolsonaro, e também dos seus apoiadores dentro do Congresso, o presidente acaba recuperando um pouco do seu capital político e isso pode ter algum impacto na votação de reformas, que a gente sabe que reformas são impopulares, ainda mais em ano eleitoral? Bom dia, Paulo. Olha, todos nós sabemos que reformas estruturantes, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, elas de fato são impopulares, e o ideal é que isso seja feito no primeiro ano do mandato de qualquer presidente. Então, eu não assisti a essa entrevista do Arthur Lira, mas ele falou algo muito coerente, né? Acho que pensar em uma reforma administrativa, que vai acabar alterando a carreira de milhares ou até milhões de funcionários públicos, não é algo tão eficaz aí para a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu estou falando isso porque eu sou favorável à reforma administrativa. O que eu fiquei muito chateado é que foi retirado da reforma administrativa juízes, promotores, deputados, senadores, que eu era favorável a que todas as categorias estivessem de fato na reforma administrativa. Aliás, eu abri mão da minha aposentadoria especial que teria direito como parlamentar, justamente para que nós dessemos o exemplo. E assim, todas as categorias, elas passassem por essa reforma. Infelizmente, foram retirados. Aqueles que têm maior privilégio não estão na reforma administrativa. Então, pensar em pautar isso no ano eleitoral, ano de reeleição, de fato é algo que acho que o presidente Bolsonaro tem que repensar. Mesmo sendo favorável, acho que não é o ideal. Deputado, bom dia. Na sua opinião, quais outras mudanças deveriam ter sido realizadas ou mantidas nesse projeto da reforma administrativa? Eu acho que o principal é o corte de privilégios. Eu acho que uma coisa muito boa da reforma administrativa é que está se levando em conta a meritocracia. Eu acho que no funcionalismo público, de forma geral, a gente não pode demonizar o funcionalismo público. Tem muita gente boa e são serviços de fato essenciais. Agora, a gente também sabe que aquele funcionário público que é extremamente capacitado, competente, dedicado, compromissado, ele acaba sendo equiparado com aquele que passou no concurso e está acomodado. Então, acho que a questão da meritocracia, mecanismos dentro da reforma administrativa, de pontuar, de valorizar aquele que de fato produz mais e trabalha de maneira mais eficaz, isso é um ponto muito bom, mas volto a repetir, o principal ponto era o corte de privilégios daquelas categorias que, poxa vida, que recebem, inclusive, acima do teto constitucional. Tem muitos funcionários públicos que recebem acima do presidente da República. Em São Paulo, nós temos desembargadores que recebem mais de 150 mil reais por mês. E isso, sim, é um grande absurdo. Agora, Derritte, você estava falando que não pretende sair do seu partido. Em relação a esses deputados do PSL que pretendem sair após a fusão com o Democratas, a criação do União Brasil, a gente já está acompanhando dentro do seu partido, que seria o caminho natural para o PP, essas negociações, isso é real? Essa turma vai migrar? Ah, William, deve migrar, sim, a conversa que você fala aqui de bastidores. A maioria dos deputados que foram eleitos pelo PSL, junto com o presidente Bolsonaro, lá em 2018, a maioria deles vai com o presidente, porque eles sabem também que o voto de legenda vai pesar na reeleição deles. Não adianta também, vocês todos sabem, a população sabe, que o deputado está preocupado e muito preocupado com a reeleição. Então, aqueles que foram eleitos com a legenda 17, que todo mundo só queria votar 17 lá em 2018, eu estou falando que eu tive uma grande dificuldade. Eu já fui candidato lá no Progressistas, e assim, a única condição que eu coloquei para o meu amigo deputado Guilherme Muz, presidente estadual do Progressistas, na época em 2018, eu falei para ele, falei, olha, Guilherme, eu vou apoiar o presidente Bolsonaro desde o primeiro turno, mesmo o PP estando lá com a senadora Anamélia, na época, apoiando o Alckmin. Essa condição foi a que eu coloquei, já apoiava o presidente Bolsonaro. Mas os deputados que foram eleitos, em boa parte, boa parcela da eleição deles se deve aí à legenda 17, o apoio do presidente Bolsonaro, uma boa parte desses do PSL, eu diria que a maioria vai migrar com o presidente, a não ser aqueles que acabaram ficando aí, que foram considerados, não quero aqui julgar ninguém, mas enfim, que pularam do barco, traidores, e por aí vai. Esses daí, acho que o próprio presidente não vai querer na nova legenda dele. Paulo Pozonoff? Deputado, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro tem aí uma proximidade com o PP. Até se cogitava, né, aquele, se o casamento ali com o PL não desse certo, ele iria para o PP. Eu queria saber qual é a chance de o PP indicar o vice numa chapa com o presidente Jair Bolsonaro, e qual seria esse nome? O Paulo está querendo saber uma coisa que todos nós estamos querendo saber também, Paulo. Olha, eu estava torcendo muito para que o presidente viesse com progressistas, tá? Vocês me conhecem e sabem que eu sou um cara 100% transparente, por razões óbvias, né? Eu tenho amizade com o presidente, eu apoio o presidente Bolsonaro, mesmo quando o meu partido não fazia parte da base do governo, eu já era vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, apoiava o presidente, enfim. De fato, nessa negociação aí de bastidores entre o PL e o PP, eu estava torcendo, conversando com o ministro Ciro Nogueira, nós chegamos a fazer algumas reuniões dentro do partido para ver se os deputados aceitavam ou não. Alguns deputados do Nordeste tinham uma certa restrição, mas não houve por parte de nenhum deputado, assim, dizendo, olha, se ele vier, eu saio do partido. Pelo contrário, alguns deputados falaram, olha, para mim, se o presidente vier para o PP, seria o ideal a gente apoiar, mas ele não está na legenda. E aí cogitou-se a possibilidade do progressista indicar o vice-presidente. Isso é real e a chance, eu não diria 100%, porque só vai ser 100% quando acontecer, mas 99% do que progressista indica o vice-presidente. Agora, esse nome, quem será, fala-se dentro do nosso partido de algum nome que tenha uma expressão no Nordeste, que é justamente onde o presidente Bolsonaro precisaria angariar votos onde, de fato, ele não tem alguém que somaria com ele, né? Então, cogitou-se o próprio ministro Ciro Nogueira, depois fala-se no nome do ministro Fábio Faria, que não está filiado no progressista, mas se filiará o progressista, mas é algo que ainda não está definido, não está batido o martelo. O senhor fala sobre uma relação de amizade com o Bolsonaro, e pelo que eu entendi, está fechado com ele até o final. A pergunta que eu faço ao senhor, em função desses dissidentes, o senhor acredita numa migração no caminho de Mouro, em função do crescimento do ex-ministro nas pesquisas? William, eu acho que o ex-ministro Sérgio Mouro é o único dos presidenciários aí que acaba atrapalhando um pouco o presidente Bolsonaro. E aqueles, eu não estou julgando ninguém aqui, tá? Mas aqueles que pegaram carona lá no passado e depois pularam fora do barco, esses aí vão escolher alguém para se ancorar e tirar proveitos políticos eleitorais desse candidato. Então, pode ser sim que eles se aproximem do ex-ministro Sérgio Mouro, mas mesmo assim, eu caminho com o presidente nas agendas em São Paulo, a popularidade do presidente, ela é grande. Eu não acredito nesses institutos de pesquisa que apontam o ex-presidente Lula como o primeiro colocado. De fato, eu acho que isso chega a ser um absurdo, até porque ele não consegue nem sair na rua pela reprovação que tem, por todo o passado, enfim, pelas condenações. Então, eu creio que o presidente Bolsonaro chegue forte no ano que vem, porém, acredito que para isso acontecer de maneira mais forte, nós precisamos retomar a nossa atividade econômica, que a pandemia, de fato, seja vencida, que essa tal da nova onda que vem da África, ela não afete a nossa população, a nossa economia, porque eu acho também que não afetará, em virtude de boa parte da população já ter imunidade, e também pelo avanço da vacinação. O Brasil se tornou uma referência no mundo todo em termos de eficácia na vacinação. Aliás, eu estive semana passada com o ministro Queiroga, lá na região de Sorocaba, e falávamos muito sobre isso, os desafios enfrentados pelo Ministério da Saúde, especificamente sobre a administração do ministro Queiroga, para vacinar em mais de 90% da população brasileira, pelo menos com uma dose, mais de 70% com todas as doses. Então, o Brasil se preparou e acho que conseguiu dar a volta por cima nessa questão da vacinação. Boa parte da população também está imunizada, e acho que o que vai definir o sucesso do presidente Bolsonaro é a retomada econômica no ano que vem. Deputado, se nós tivermos, e já está às nossas portas, praticamente a possibilidade de um novo lockdown, da necessidade de, pelo menos, medidas restritivas novamente, isso com certeza influenciará muito negativamente novamente a economia do país, que nesse momento está fragilizada, mas estava caminhando a passos ainda que lentos para uma breve recuperação. Como isso pode afetar, então, como o senhor mesmo comentou, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Acho que pode afetar muito. Primeiro, deixar consignado aqui, que eu sempre fui contra o lockdown, esse fechamento total. E não é porque o presidente falava isso, não. Eu falava por convicção própria. Porque o povo brasileiro, boa parte, a maioria do povo brasileiro, ele não tem uma estrutura de ficar em casa se sustentando, porque tem um recurso guardado, um fundo de investimento internacional, não tem. O povo brasileiro sai para trabalhar de manhã para garantir o almoço, o café da manhã ou o jantar. Então, você condenar pessoas, olha, fique em casa, porque por conta da pandemia, ok, mas e aí? Como ele vai sustentar os seus filhos, a sua família? Então, mais uma vez, acho que pior ainda agora seria se nós insistíssemos nesse grande erro de decretação de lockdown. Esse erro já começou lá atrás, com a decisão lá da Suprema Corte, dando poderes a governadores e prefeitos que eles não têm na Constituição. Só o Estado de Sítio poderia restringir a liberdade de viver das pessoas. E o Estado de Sítio é decretado pelo presidente da República e referendado pelo Congresso Nacional. Na minha opinião, foi uma grande falha o que aconteceu. Então, nós vimos aí prefeitos e governadores adotando medidas extremas e a população perdendo emprego, passando fome. E esse é o cenário que nós não queremos ver novamente no nosso país. Isso pode, sim, afetar a reeleição do presidente Bolsonaro, mas garanto para vocês que ele não está preocupado, claro que está preocupado com a reeleição, mas está mais preocupado com o povo brasileiro, que pode sofrer mais uma vez os efeitos danosos e inucivos de um possível lockdown. Nos microfones da Jovem Pan, o deputado federal, o capitão Derriti do PP de São Paulo. Capitão, obrigado pela gentileza da entrevista. Ótimo sábado para o senhor. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Um ótimo dia.